Você já pode manipular ela tirando fotos, as fotos já sobem para o skydrive Você pode, dependendo também, aprimorar colocando algum efeito, fazer fotos panorâmicas, por exemplo Onde você apenas tira, segura e ele já constrói a foto para você Constrói uma foto panorâmica, não dei espaço para ela, vou tentar novamente Vai só aqui Tirou duas fases, você vê que ele já constrói bem rápido, a renderização dele é super tranquila A gente tem o Hub da HTC também, que eles estão incentivando ao desenvolvimento de aplicações Onde você tem todos os controles dos destaques das aplicações, dos serviços deles atualmente Com isso também, nós temos os serviços dos aplicativos e o Hub de fotos Onde quando eu comentei com você sobre os álbuns Os álbuns que eu possuo, no caso Os álbuns são os álbuns do Facebook, os álbuns do Skydrive, os álbuns de outras redes sociais Os próprios álbuns do aparelho, ele linka tudo em um perfil para você ter uma ideia de tudo que você possui Os dados separadamente, alguns favoritos Algumas novidades sobre as fotografias de acordo com os meus contatos, com as minhas redes sociais Aplicativos que eu tenho linkados a essa rede O aprimoramento de foto é um serviço muito interessante para você fazer uma edição, dependendo Bem rápida Dependendo eu tenho uma foto, bem simples Quero editar ela, quero colocar algum efeito Posso manipular ela da forma que eu desejar Simples, rápido, fácil O mais interessante é que disso tudo, por exemplo, nas próprias fotografias Eu posso subir ela diretamente, compartilhar ela via Facebook, compartilhar ela como mensagem Taguear alguma informação, dependendo Me fala um pouquinho mais dos contatos Do Hub de contatos? É O Hub de contatos ele é bem simples, né Ele traz toda a motivação da busca que você possui Junto com uma tela bem facilitada Ele linka, basicamente ele linka o que você possui nas suas redes sociais No seu Outlook Todo o perfil que você possui no seu aparelho ele linka nesse Hub No caso ele já busca as novidades para mim dos meus contatos Ele demonstra para mim os recentes chamadas que eu executei E ele faz a busca diretamente pela agenda Seria diretamente isso Você pode, por exemplo, entrando em algum contato Fazer algum tipo de configuração, escrever no mural dele Falar diretamente, ver novidades focadamente dele Ter acesso a fotografias dele das redes sociais E históricos de acesso Por exemplo, novidades que ele já possui nas redes sociais Fotografias Bem simples mesmo Traz a utilidade Tudo num lugar só Serviços de e-mail também interligados Com duas linhas, as threads de conversas Você pode integrar até 12 caixas de e-mail Temos o Marketplace também O Marketplace onde une toda a interface dos aplicativos Informações que você possui Aplicativos mais populares Jogos, destaque O Yacht quando você busca, por exemplo, um determinado jogo Ele já faz a busca pelo Hub do Xbox Live Tudo integrado E os mapas? Os mapas no caso A gente tem um serviço ligado chamado Location Onde ele faz a triangulação Buscando o lugar onde você está E também o próprio Bing Diretamente Só que esse serviço ainda não está disponível no Brasil Do Bing Só o Location A gente acredita que até o final do ano Nativamente ele não vem Mas com o lançamento e desenvolvimento Seja levado para esse lado também Beleza Memória interna Ele vem com memória de 12 gigas Integrada O processamento dele é 1.6 GHz 1 GB de RAM 1 GB de RAM, né? 1 GB 1 GB de RAM Câmera de 8 8 MB Flash Dual LED Exatamente Bateria de quanto? Bateria de... Seis células Com câmera frontal também Te vendo aqui também Te vendo aqui também Beleza, beleza Ok Fechou então, valeu Obrigado, hein?